Os conterrâneos do meu YouTube varonil, eu estou desvolta, eu voltei, estou aqui diretamente do Museu de Arte Popular da Paraíba, vulgo o museu que eu sou monitora, graças a universidade, para dizer um oi a vocês, desejar um feliz pós-natal. Há um ano atrás eu gravei um vídeo falando de como é o pós-natal e aqui estou eu de novo, não com a mesma temática, mas com algo parecido. Hoje, dia 27 de dezembro, fica aquela expectativa já para o ano novo. Aí todo mundo já não quer mais saber trabalhar, porque, né, desde o dia 10 que ninguém trabalha mais, porque é clima de natal, é clima de ano novo. Não pode trabalhar e estudar, não pode. Só nós que trabalha. Por quê? Porque sim, precisamos. Precisamos, não é verdade? É verdade, nós precisamos trabalhar. E bom, já é aquela coisa, a galera querendo feriado prolongado, está todo mundo com raiva, porque natal e ano novo caiu no final de semana. Sábado e domingo. Aí ninguém pode ter aquela folguinha na sexta-feira Não pode Porque não é feriado Feriado é no sábado para o domingo Então não precisa, todo mundo trabalhando E é justamente isso que 2017 vai proporcionar para a gente Um monte de feriado emendado E você vê como o brasileiro se anima com essas coisas Eu confesso que estou animada, seria hipocrisia minha Dizer que não estou animada com o tanto de feriado prolongado que vamos ter em 2017 São feriados na sexta, na segunda e na quinta Que a gente pode dar aquela imprensadinha ali Aquela imprensadinha na sexta E ninguém trabalhar, nem estudar Porque imprensado É imprensado, ninguém trabalha na imprensada, né? Não trabalha E bom, isso mostra que culturalmente nós realmente gostamos da preguiça Até porque, claro, você trabalhar a semana toda No final de semana Às vezes você tem que organizar as coisas em casa Ou estudar, enfim E você ter aquele diazinho ali a mais para você descansar E não ser descontado do seu salário Isso é muito maravilhoso Isso é ótimo, isso é uma delícia Porém, isso influencia muito A gente deixa de produzir, a gente deixa de trabalhar A gente deixa de estudar E isso traz algumas consequências Mas, claro, quem é que não merece, né? Um pouquinho de descanso E bom, vamos nos animar Que 2017 está vindo aí Com um monte de feriados prolongados Está vindo com muitas coisas boas, né? Porque 2016 está levando gente pra caralho Está morrendo gente demais Esse ano está acontecendo muita coisa ruim E ainda tem quatro dias Eu confesso que Eu espero Que não aconteça mais nada nesses quatro dias Porque está séria a coisa Está complicada 2016 Já deu, né? Já está bom? Depois de Bowie, Prince George Michael Né? Já está bom Está bom Por favor Então, galera, é isso Como eu falei pra vocês Vou tentar gravar vídeo Nem que seja assim Da câmera frontal do meu telefone Só pra atualizar o canal Que já tem 33 inscritos Temos 33 Estou falando 33 Mesmo tendo a língua presa Estou falando Estou comemorando Muito obrigada a vocês Vamos adiante, quem sabe Nos próximos vídeos Eu pretendo falar mais Sobre mim como escritora Vou apresentar mais alguns livros meus Mas aí já são planos Para 2017 Enfim, é isso Um cheiro no coração de vocês Espero gravar um vídeo ano novo Se não, feliz 2017 Para vocês E até a próxima Tchau